Minuto MCTI. Aqui com o MCTI você fica por dentro de tudo o que acontece na ciência, tecnologia e inovação. A brasileira Giovanna Souza, de apenas 21 anos de idade, encontrou 46 asteroides. E por isso, a aluna do primeiro período do curso de Física do Instituto Federal do Ceará, pode se tornar uma das mais jovens caçadoras de novos corpos celestes do mundo. Esse feito de Giovanna aconteceu em novembro de 2021, durante a participação online no projeto Caça Asteróides MCTI, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. De acordo com a estudante, a paixão pela astronomia começou na adolescência e deu forças ao sonho de ser astronauta. Para saber mais sobre o programa Caça Asteróides MCTI, acesse cienciaemcasa.mcti.gov.br. Minuto MCTI, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.